Eu já peguei a Bianco terrível, pego a Bruninha E o DJ Juninho também já pego a Carolzinha Vamo arrastar essas piranha, vamo chamar elas pra treta Que hoje tem bailão e elas vai jogar rabeta Então joga essa rabeta, em cima da minha caceta Joga essa rabeta, em cima da minha caceta Se é papo de Mandelão V8 E Juninho tá nas pistas, se brotar na reta Nós vai te empurrar a pica então Joga essa rabeta, em cima da minha caceta 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 Eu já peguei a Bianco terrível, pego a Bruninha E o DJ Juninho também já pego a Carolzinha Vamo arrastar essas piranha, vamo chamar elas pra treta Que hoje tem bailão e elas vai jogar rabeta Então joga essa rabeta, em cima da minha caceta Joga essa rabeta, em cima da minha caceta Se é papo de Mandelão V8 E Juninho tá nas pistas, se brotar na reta Nós vai te empurrar a pica então Joga essa rabeta, em cima da minha caceta Joga essa rabeta, em cima da minha caceta Joga essa rabeta, em cima da minha caceta Joga essa rabeta, em cima da minha caceta